O vaqueiro aposentado Amaury Cardoso viveu grandes aventuras em sua vida. Pegas de boi, vaquejadas, farras com amigos em fazendas. Desde criança, quando aprendeu a montar em cavalo, que ele viveu uma vida de vaqueiro. Montava no animal, caía, montava, caía e fui acostumando até boi. Você sente saudade do tempo passado? Demais. Você fica doidinho quando passa, os cabos estão gritando com o gado, uma coisa. Nadinho, nadinho mesmo, uma cachorra mesmo. Não ia para o campo se eu não fosse, não. Passava aqui, mora, digo, os cavalos estão para a manga, não vou não. Se ela dá, eu vou atrás, não dá. Eu chamava, eles vinha, mas tu tais comunidade, eles vinha comigo, tu tais comunidade. Os cavalos aqui, nós ia, passava direto com o gado, quando nós juntássemos ou pegássemos, de pés para o um jeito todo. Chegava lá e ia para a pista, bagunçar. Coisa até jogado, né? E tomar cana e vem chegar meia-noite, às vezes no outro dia. Como era a festa de gado que tinha antigamente? Era festa, naquela época era festa. Hoje é roubo. O que o gado só faz para a troca de dinheiro, naquele tempo não existia dinheiro. Não falava em festa de gado, não se falava em dinheiro, não. E ia brincar, hoje não vamos brincar, vamos brigar e o dono da festa roubar. Roubar, eu digo sobre isso. Você participou de muitas pegas de boi? Muitas. De vaquejada. De Santa Cruz, por aqui afora. E não era de carro não, era de burro, foi no carro, olha, daqui para Santa Cruz. Tapetim, São Vicente, naquela linha ali, olha. Daqui, Monteiro, Sertanha. Um buzeiro. Já tirou muitos prêmios em pega de boa e vaquejada? Isso mesmo, muita cana. O que era que você gostava mais, pega de boi ou vaquejada? Pega de boi, pega de boi. Por quê? Porque a cachorrada é mais. Pegar o boi com o braço mesmo, dentro da manga. Isso. Sem negócio de pegar aí, eu seguro, não. Rasgando o rosto, levando queda. Queda, corte na cara. Por um que é forte, um bocado de coisa aqui. Foi croque de madeira. Bom, esse é o que eu até esqueci. Tem um que foi três vezes arrancado e o outro duas. Oso quebrado. Pé. Mas esse era o divertimento. Isso. E eu não ia para médico, não. Eu não gostei de hospital, não. Foi vaquejada em Santa Cruz. Eu caí. Eu puxei o boi e caí. O carro lá, um pão, pisou em cima, quebrou as costelas. Aí eu levava ele para o hospital. Aí o médico disse, segue. Levantou os braços e disse, é que eu levantei isso daqui. É mais para ele. Passou uma cinta. Aí mandou eu baixar os braços. Oxe. Demorou a... Afogou um pouquinho para eu baixar os braços. Uns três dias eu vim da praia de Santa Cruz para cá, no Gú, puxando o cavalo. Mas luta era para eu desmontar e montar. Que eu não podia levantar. Adulado as costelas, sabe? Não podia pegar na cela nem levantar o pé para... É preciso escorar numa barreira, numa pedra, para poder ficar alto, para passar a perna. Aí o cabelo disse, não sei o que não. Não sofreram ainda. Não é isso? E hoje, como é que você vê, assim, o tempo, os dias de hoje? Rapaz, é... É saudade, não é? Meus bichos morrendo de fome, porque Deus mesmo morre de fome é aqui. Já esse ano. Se nossa chuvinha não tinha fechado, era o chiqueiro. Nem de outra. E as coisas se acabando e não pode fazer nada? Não pode fazer nada, né? Por margem, ninguém vai. Da minha qualidade não é não, porque um saco de ração é caro demais, né? Para muitos... Um saco de milho para criação, só para 50, 60 criação, só dá se eu quero espalhar um saco de uma vez. Mas dá de punhadinha e só faz a vizinha, as bichinhas e não adianta nada. Só resta as lembranças, né? As recordações. Beleza. Beleza.